Não, imagina assim, você vai fazer uma peça que é baseada em alguma coisa dos Estados Unidos. Daí você fica falando um sotaque de americano. Venha cá, meu amigo. É, eles estão na Itália. Mas aí se o filme fosse feito... Eu acho que a galera, para fazer o filme dos Estados Unidos, eles abrem essas concessões e os caras... É, eu acho, eu acho. Eu acho que sem o sotaque ia ficar xoxo. Não, mas vários filmes... Mesmo que ruim. Vários filmes que são americanos, eles são com pessoas que não são americanas. Tipo, sei lá, o Hugo do Scorsese, que é na França, os caras falam inglês e acabou. Isso não me incomodou tanto. Só quem me incomodou mais foi o Jared Leto um pouco. Nossa, ele está muito ruim, né? Os outros personagens... Vocês acharam que ele é muita forçação de barra? Eu achava melhor ter chamado um ator que parecia aquele... Aquele pessoa, em vez de ter botado ele... Representatividade, né, Bento? Eu não entendo essa, às vezes... Não, eu não entendo essa que a galera faz, às vezes, botar um... Um cara que é superbonitão e aí eles enchem de maquiagem pra deixar o cara meio feio. Só pra dizer que um bonitão se transformou num feioso. Eu não entendo muito. Ó, eu acho que o ator que quer fazer essas coisas... Tipo, o ator deve te pedir pra fazer essas coisas, assim, sabe? Pra provar a artisticidade dele, sabe? Tipo assim, vou provar que eu sou foda, feio. Entendeu? Se fizer bem, foda-se também. Não é? O cara no Batman fez bem o Colin Farrell lá. Sim, mas nunca é um cara já feio que eles deixam mais feio. Pô, e cadê a cota dos feios, né? É, sempre é um cara bonitão. Ia ser legal um cara feio que eles deixam bonitaço, né? Também, também. Acho que não é. Será que dá pra fazer isso? Ué. Não sei se dá pra fazer isso. E aí eu acho meio estranho que, em vez deles chamarem o cara que já aparece com quem eles querem, um ator que já aparece com quem... Não, eles chamam um cara bonito. Fazer um trabalho fodido. E aí transformam ele através de milhões de dólares, em vez de chamar um próprio cara que já tem aquele visual estranho. Exato. E dá chance pro cara que é estranho, nunca pega trabalho nenhum. Era a vez dele de brilhar. Mas você desistiu do mundo da moda porque era muito competitivo. O teatro tinha que trabalhar muito. Era muito trabalho. Não, mas fala a verdade. Era isso mesmo? Não era só isso. Não era só isso. Eu acho que era ruim também no que eu fazia. Eu acho. Era competitivo. E era muito trabalho. Isso aqui. E aí depois você abriu um negócio de cartão. Não, antes teve a pizzaria. Ah, eu tive a pizzaria. Ah, isso. Fechou também? Fechou, fechou, cara. E você que fazia as pizzas? Não, eu era garçonete. E eu atendi o telefone. E quem que fazia as pizzas? Ah, a gente tinha pizzaiolo. Que não era o teu marido. É, durante um tempo foi ele. Ah, tá. Mas era boa a pizza? Cara, era muito boa. As pessoas viajavam pra ir lá comer. Ah, é? Mas a cidade era pequena. A cidade quebrou. E aí a gente ficou meio que sem cliente. Foi por causa da pandemia? Não, não. Foi bem antes. Foi pré? Foi bem. Porque era uma cidade pequena que dependia de certas indústrias. Aí quando essas indústrias fecharam, meio que... E aí, o que aconteceu pra você decidir, amiga, se reinventar desse jeito, assim, na internet? Com essas paráquias? Cara, foi loucura mesmo. Foi loucura mesmo. Eu já não sou muito boa. Aí, pandemia. Fiquei sem trabalho. Como assim? Eu já não sou muito boa. Ah, eu não sou muito boa. Mas tá muito genérico essa... Boa na cabeça, ela quis ver. Eu acho que... É, entendeu? Conforme a entrevista for evoluindo, vocês vão perceber mesmo. Aí, pandemia. A gente ficou sem academia, sem poder sair de casa. O negócio foi escalando. Aí o negócio não terminava nunca. Aí eu falei assim, bom, vou pintar minha casa. Porque a casa de construção não fechou durante a pandemia, né? Você podia ir lá na porta e o cara passava tinta, assim, por debaixo do negócio. Falei, vou pintar minha casa. Pintei minha casa inteira. Aí acabou. Falei, pô, agora eu tenho que achar outro projeto, porque tá foda. Mas isso você não ficou filmando, você pintando a casa? Até filmei. Mas nada, nada... Não, não. Só de... Não tentei monetizar esse trabalho. Foi só pra sim, né? Ter alguma coisa pra fazer mesmo. Saquei. E aí... Você vem de família rica? Quem me dera, né? Não, não. Tá. Por que a pergunta? Ele queria ver se ia se identificar com você ou não. Ah! Não, eu tô do outro lado. Sim. Eu tô do outro lado. Tá bom. A minha família não é rica, não, tá? Não é ricaça, não, tá? Cara, com esse nome fica difícil acreditar. Classe alta, baixa. Ah, entendi. É de segunda divisão da classe alta. É rico ainda. É, pode ser. A gente te odeia. Ah, eu não sorri hoje, galera. Tá bom, eu não vou falar. Eu ouvi a história ontem do... Qual história? Ah, do dinheirinho no jardim, com a tartaruguinha, tá? Exatamente. Isso aí foi o que você viu. É a sua memória infantil, Ben. Isso aí é a sua memória infantil. Sinto muito. Seu pai tinha um cofre em casa. Não tinha, não tinha, galera. Meu pai era pobre mesmo. Pobre, galera. Pobre, pobre, pobre. Vai fazer cosplay de pobre na frente da internet toda. Depois ele ficou bem de vida, mas no começo da minha vida... Vamos, vamos digitar aí, Tony. Eu não tive uma infância... João Ubaldo Ribeiro Network. Ah, eu não tive uma infância de ouro, não, tá? Assim, de berço dourado, não, entendeu? Não, era de prata. Ai, para. Sério, eu não tive mesmo. Folhado em ouro. Vamos, vamos, vamos fazer uma pesquisa aqui agora. O que você comia? Tipo assim, seu lanchinho quando você era criança. O que eu comia? É. Eu não quero biscoito. Não, o nome do biscoito a gente quer saber. Você quer ver que é aqueles americanos que a gente nunca nem conseguiu comer. Eu morava numa ilha. Numa ilha. Eu tinha acesso só a coisas de ilha. Eu morava numa ilha isolada do resto da... Era uma ilha que só morava a família dele. Não, na Bahia. Uma ilha de pescador, que era a casa do meu avô, que ele emprestou para o meu pai. Nossa, eu estou quase chorando agora. E ficava jogando na cara do meu pai toda hora que ele estava morando lá. Era a única ilha banhada em ouro. A única casa banhada em ouro que tinha na comunidade, né? Não, mas sério, juro. Aí vinha o helicóptero buscar ele para ele ir na escola. Não, minha irmã. Eu estudei num colégio de freira lá na ilha, que era super... Nossa, colégio de freira na ilha. Essa mentira está ficando grossa mesmo. Era verdade. Estudei num colégio de freira. Mas era normal. Era super tranquilo. Mas era... Eu estudei num colégio de freira também, você viu? É? São José. Até o primeiro colégio. Eu estudei lá. Pizarro de você. Ah, não era opressor, não. Era normal. Vocês só apanhavam, só. Não, não tinha isso. Era de boa. Meu marido apanhou. Tinha aula de religião. As freiras eram super tranquilas. Você lembra disso? Você tinha aula de religião? Mas eu perdi minha virgindade, como eu estou brincando. Imagina o cara... O cancelamento, velho. Você tinha aula de religião? Acho que todas eram, né? Não. Meio. As de freira tem, né? No meio da matemática, tinha uma inserção ali de uma pensada. Morar um pai no anço antes de resolver um problema. Não me lembro. Eu lembro que eu tinha um professor que ele falava... Você pode ser gay, mas você não pode praticar. Eu tenho um amigo que ele é gay, ele sempre soube, mas praticar é um pecado. O cara falava isso na aula? É, aula de religião, cara. Ah, tá. Tinha isso, cara. Não, eu não tive essa. Um abraço aí pro pessoal aí do Instituto São José. É. Só aulas nu com os padres. Tô brincando. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau. 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 Tchau.